Atenção moradores, pedestres e condutores da região do bairro São Pedro, hein, Governador Valadares? O viaduto da rua Israel Pinheiro está parcialmente interditado para obras de manutenção preventiva. De acordo com a Prefeitura da cidade, a estrutura não apresenta risco de colapso. Os trabalhos são coordenados por técnicos das Secretarias Municipais de Obras e Planejamento, além da Defesa Civil. O viaduto final da Israel Pinheiro ali, né? Final não, né? Final ali do bairro Esplanada, começa a descer ali para o São Pedro, né, ô Gabigol? Passei lá, acho que foi domingo pela manhã, realmente só um lado que estava permitindo a descida. Me chamou a atenção aquilo ali. Então é para manutenção preventiva, né? Menos mal, né? Menos mal.